Oi gente, chega mais, vem chegando! O Mas Bá está apenas começando e em clima de praia. É verão, é janeiro e nós queremos te divertir e também te dar alguns sustos. Por que não? A gente vai te mostrar o Museu do Terror, que fica lá em Canela e que realmente é preciso ter coragem para chegar até lá. Eu acho que até as pessoas mais corajosas vão ficar com medo hoje. É um museu, digamos, a céu aberto, que as pessoas podem simplesmente chegar para tomar susto e é de graça. É de graça. Tostones e tequênios, além, é claro, das arepas. Será que tudo isso é delicioso? Chegamos ao nosso destino, na Praia da Varzinha, que fica no município de Viamão. E a partir de agora, vamos te levar para desbravar, para conhecer esse lugar cinematográfico. Mas é sério. Sério mesmo? Sério. Outra pauta, outra matéria, qualquer outro assunto. Vamos. Gente, sério, eu não olho nem filme de terror. É verdade, eu não olho. Pode perguntar para qualquer pessoa não familiar. Vamos, Bruna. Ok. Vai gravar? Tá gravando. Oi, gente. É o seguinte, hoje nós desembarcamos num lugar realmente... Onde parece que os personagens dos filmes de terror acabaram passando todos por aqui e se reunindo. Inclusive, eu acho que até as pessoas mais corajosas vão ficar com medo hoje. Quer ver? Andamos, andamos e viemos parar na zona rural de Canela, num lugar realmente assustador. No meio das árvores, a gente leva cada susto. E eu quero saber, Márcia, como surgiu tudo isso aqui? Meu marido veio trabalhar para o Museu de Cera e fazer alguns cenários ali. O irmão dele mora aqui no sítio com a gente também. E o meu cunhado aqui ama filme de terror. Deu para ver, né? Deu para ver, sim. Deu para anotar, né? Então, tem um boneco aqui perto na estrada que tem a mãozinha assim, que foi o primeiro boneco que começou toda essa história. É um museu, digamos, a céu aberto, que as pessoas podem simplesmente chegar. Para tomar susto é de graça. É de graça. Não precisa pagar nada. Poucas coisas nessa vida são de graça, mas tomar susto aqui está dando, né? Está dando. Como é que funciona, Márcia, a visitação? É realmente só chegar? Realmente só chegar. Estaciona o teu carro onde tu quer ali, desce e pode tomar susto à vontade. Tem alguma história, tipo, bem inusitada que tenha acontecido aqui? Sim, um moço que veio de Porto Alegre e ele caminhando. Eu ouvi o grito que ele deu. Ele olhou para o chão, pisou num pé que tem ali. Levou o maior susto. É, porque tu não espera, né? Tem muitas coisas que simplesmente acontecem, né? Sim. Então, a dica é, muita atenção ao caminhar. Vai olhando bem onde tu está pisando. Então, tá, Márcia. Não estou indo, tá? Tá. E vou lá. E vou cuidar bem onde eu estou pisando, tá? Vamos começar a desvendar esse lugar, gente. Boa sorte pra nós. Vocês ouviram isso? Sorte que foi só uma galinha. Olha só, vamos fazer uma pausa. Eu vou no banheiro bem rapidinho, tá? Tá bom. Acho que aqui, acho que aqui. Ui. Vai ser a tal da Maria degolada. Gente, que assustão. Tem banheiro. Só que não é esse banheiro, né? Só que ninguém me avisou. É aquele banheiro lá do fundão. Ufa. Banheiro real. Gente, dê uma olhada comigo. Esse lugar só pode ter sido um cemitério. Olhem a quantidade de braços, mãos, saindo da terra. Aqui. Tudo isso assusta. O crucifixo. Aqui não é um bom lugar pra ficar. Quero sair. Eu tô assustada. E aí, eu também quero assustar. Ui. Moça. Gente, sem chances de alguma ajuda. Tá tudo bem contigo? Acho que não, né, minha filha? Dos pouquíssimos filmes de terror que assisti na minha vida, esse aqui foi o responsável por me tirar muitas noites de sono. Não, pera. Tudo bem. Não mexe com quem tá quieto. Já diziam, né? Entendi. Eu vim de dia e já me assustei com tudo, com qualquer folha que cai. E de noite, pessoal, vem. Vem. Vem muita gente à noite também. Eles trazem lanterna do celular, focam o farol do carro aqui nos monstros e fazem aquele auê. É um gritendo da mulherada. Os homens dão risada, eles já trazem pra assustar, eu acho, né? Vem a mulherada gritar. Só pra vocês entenderem, aqui nesse lugar são mais de... trinta, beleza. Personagens pra nos assombrar. E... Assombra mesmo, porque quando a gente menos espera, tem alguém saindo de uma tumba. Sério, gente. De noite, esse lugar, nem pensar. Chegamos ao nosso destino. Percorremos 55 quilômetros do centro da capital até chegar aqui, na Praia da Varzinha, que fica no município de Via Mão. E a partir de agora, vamos te levar pra desbravar, pra conhecer esse lugar simplesmente cinematográfico. desde quando esse local funciona, que tá aberto ao público? Olha, esse aqui é um camping, a gente montou já faz uns 30 anos ou mais, isso aqui é da família, uns 50 já. Então, a gente tá cada vez aperfeiçoando e a gente vê que a procura tá sendo maior cada vez mais. Pra vocês terem uma ideia, ali tá a Lagoa dos Patos. Esse lugar, essa lagoa, ela é balneável, as pessoas podem tomar banho? Aqui é perfeito, a água bem limpinha, pra criança não tem coisa melhor, não tem buraco, não tem refuxo, não tem nada, é perfeito, assim, pra criança, pra ficar bem tranquilo. Quem são as pessoas que mais frequentam aqui? São pessoas da cidade, são pessoas que vêm de outros lugares? São pessoas da cidade, vem muita gente viajar de kitesurf também, vem pessoas participar de sup, stand-up, e a gente trabalha direto, todos os dias, vira uma família, vem cliente, todos os tipos de clientes, amigos, novos, e agora, com essa nova pandemia, o pessoal tá procurando uma nova era, assim, mais natureza, mais tranquilidade, e aqui no lugar, a gente viu antes, o pessoal batendo uma bolinha, se divertindo, tem também outras opções de atividades de esporte e de lazer, né? Sim, também, a gente tem as quadras de beach tênis, a gente tá evoluindo mais, a gente tem computfól de grama, a gente tá fazendo de areia, estamos melhorando toda a infraestrutura. Praticando esporte, guris, vim ajudar. Não, mentira, vim atrapalhar um pouquinho, porque quero conversar com vocês, posso? Como é que vocês ficaram sabendo da praia, e por que resolveram vir passar o veraneio, digamos assim, aqui, a folguinha aqui? É que tem um amigo nosso que mora aqui, a gente faz, uma vez por ano, a gente sempre vem ver ele aqui, ele falou pra nós, vim pra cá. O que vocês estão achando dessa experiência? É bonito, é bonito o lugar, sempre dá pra ver, hein? Estão curtindo, jogando bolinha, o que mais dá pra fazer aqui? Me conta, o que vocês fizeram nesse tempo que estão aqui? Ah, se distrair, comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com os amigos, aproveitar. Bateu um ventinho? Tô chegando, com licença, como é que é teu nome? Alberi. Alberi, vocês são da onde? Nós somos de Viamão. Ah, daqui de Viamão mesmo, já conheciam o lugar? Não, a gente não conhecia ainda, é, há pouco tempo eu, conversei com o Richard, que é o proprietário aqui, e ele me convidou pra, pra vir conhecer, e eu tô achando um lugar espetacular. Pé na água, gente, e não é que ela tá deliciosa? Bem morninha, claro que agora com o vento dá uma sensação mais, geladinha, mas assim que o vento vai embora que o sol fica batendo direto na gente. Maravilhosa, pra se refrescar então, mas claro, sempre com muito cuidado, né? Gente, essa aqui é a Lagoa dos Patos, e é tão incrível pensar, né, que existe um lugar tão lindo quanto esse, assim, tão pertinho da capital. Que baita opção pra esse verão, né? Sério, gente, vou contar pra vocês, a água é totalmente irresistível, morninha, deliciosa, e agora, tchau, beijo, que eu vou curtir um pouco mais. Eu sou a Milene, bairro Martinica, Estela, bairro Martinica também. Quantos litros de sangue uma pessoa tem? Cinco a seis. Qual é o menor país do mundo? Pula! Qual a altura média de uma girafa? Cinco, cinco metros. Qual palavra é essa? Sanahal? Sanahal. Sanahal. Não sei, pula. O que é mais pesado, um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Algodão. Mas é tudo um quilo. Não sei. Os dois têm um quilo. Eu acho que é o algodão. É a mesma coisa. Os dois têm um quilo. Quantos centímetros tem um metro? É, cem. Quantos anos durou a guerra dos cem anos? Cem anos. Quando foi a primeira vez que a mulher pisou na lua? A mulher pisou na lua? Claro que pisou na lua. Não sei. Acho que não. Não. Não pisou. Que absurdo isso. Oh! Eu não sei qual oh. É oh. Quem é? É uma tua. Somos uma família aqui. Eu sou José, Victoria, minha filha Luana. Somos do Peru e vamos aqui para responder tudo. Quantos litros de sangue uma pessoa tem? 4 ou 5 litros. Qual é o menor país do mundo? Paz. Como? Como? Ah, não. Vaticano, Vaticano. Qual a altura média de uma girafa? 1,80, 1,80, 1,90. 2,90. 3, 4, 5 metros. Qual palavra é essa? O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? Igual. Quantos centímetros tem 1 metro? 1 centímetro, 100. 100. Quantos anos durou a guerra dos 100 anos? Ah, 100 anos. Quando foi a primeira vez que a mulher pisou na lua? Nunca. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Ou negativo. Ou positivo. Ou positivo. Que cantor famoso é esse? Quatro. É, então. Só já é uma linha. A gente vai participar do quiz. E vamos acertar todas. Com certeza. Quantos litros de sangue uma pessoa tem? 5. Qual é o menor país do mundo? Não sei. Pula. Nordeste. Não, Nordeste. Não sei. Qual a altura média de uma girafa? 5, eu acho. Qual palavra é essa? Qual palavra? Cenárias. Não sei. Pula. O que é mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de ferro? 1 quilo de algodão. Quantos centímetros tem 1 metro? Você seca? Não sei. 100 anos? 100 anos. Quando foi a primeira vez que a mulher pisou na lua? Nunca. As pessoas de qual tipo sanguíneo são consideradas doadores universais? Opositivo. Que cantor famoso é esse? É um cantor. Não sei. É menina? É um menino. É. Ela é cantor? João Gomes? Sei lá. Meu nome é Letícia, sou da Restinga e estou no programa Mais Bar. Quantos litros de sangue uma pessoa tem? Qual é o menor país do mundo? Não sei. Não acho. O país é... Qual a altura média de uma girafa? Qual a altura média de uma girafa? Qual a altura média de uma girafa? 3 metros. 3 metros. Qual a palavra é essa? Qual a palavra é essa? Qual a palavra é essa? Sanália. Sanália? Não faço nem ideia. Sanália? Comer? Comer. Comida? Lasanha. Lasanha. O que é mais pesado, um quilo de algodão ou um quilo de ferro? De ferro. Quantos centímetros tem um metro? Quanto centímetros tem um metro? Quantos centímetros tem um metro? 60. Não, não, nunca nem vim falar. Nunca foi falar, mulher. Agora tá na hora de descobrir quais são as novidades da semana no mundo dos games. E aí, Ravena, qual é a boa de hoje? Oi? Oi, Bruna, tudo bem? É isso mesmo. O aclamado filme de ação da Netflix chamado Resgate pode virar um jogo de videogame, pois seus idealizadores venderam 38% de sua produtora independente ao estúdio japonês de jogos de videogame, a Nexon. Além disso, os diretores firmaram um acordo de 400 milhões de dólares com o estúdio, levantando ainda mais os rumores de uma possível adaptação das telas de cinema para os jogos. E vale ressaltar que a Nexon foi a terceira maior empresa de jogos da Ásia e é famosa por produzir jogos online de ação e RPGs. Geo Resgate é um filme de ação lançado em 2020 protagonizado pelo ator Chris Hemsworth, onde ele interpreta o mercenário Tyler Hake, que tem como objetivo resgatar seu filho de um bandido muito poderoso. Com o sucesso do primeiro filme, já foi confirmada uma sequência da franquia, mas ainda sem data prevista de lançamento. Mas o que sabemos é que com esse enredo eletrizante, com certeza vai render um ótimo jogo de ação. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima! Valeu, Ravenna! Beijo pra ti! E ó, agora a gente vai pro intervalo. Mas é rapidinho não, sai daí, a gente já volta! O povo venezuelano costuma dizer que a vida é como uma arepa. Você coloca dentro o que quiser. Pode ser um recheio bom, pode ser um recheio ruim. Isso realmente faz todo sentido. Vocês se lembram que aqui no Masbar nós já mostramos uma tradicional arepa venezuelana? Pois então, hoje nós estamos com um banquete completo. Tem também tostones e tequênios, além, é claro, das arepas. Será que tudo isso é delicioso? Venezuelano, é bom de garfo? É muito bom de garfo. Então não é só o brasileiro que come bastante? Não, não comeu tanto. Mira, aqui está a mostra. Gente, pra vocês entenderem, o Oscar é venezuelano, está aqui no Brasil há bastante tempo. Eu estou com 14 anos. E agora resolveu trazer comida venezuelana para os porto-alegrenses. Sim, em princípio essa ideia nasce, a ideia nasce de meu sócio e decidimos seguir adiante para o negócio e, bueno, aqui estamos vendendo arepa para a região gaúcha e para o brasileiro. E essa comida que é feita aqui, ela é tipicamente venezuelana? É tipicamente venezuelana. Bom, a arepa aqui é feita inclusive com farinha que vem da Venezuela, né, se manteve o tradicional, mas também tem outras comidas, né, outras entradas também que as pessoas podem experimentar aqui, né, que são diferentes, que também são da cultura venezuelana. Sim. No caso pequeno que solamos, que comemos, na Venezuela não comem coração de frango. E aí vocês acharam isso tão curioso que virou arepa? É, virou arepa, sim, é muito curioso para nós. Fazer comida venezuelana é uma forma de matar a saudade de casa? Bom, claro que sim. Sim, na verdade que trazer um pouco de nosso território, e compartilhar aqui com nossos irmãos brasileiros. são pequenos venezuelanos. Não temos aqui pequenos de chocolate, temos pequenos de queijo. E esses aqui? Esses são patacones, são feitos de, nós chamamos plátano, aqui é banana da terra. Banana da terra. Terra. A massa é feita de banana da terra? A massa é feita de banana da terra. Ui, que delícia. Na terra gaúcho se come muito frango. Colocamos frango, cebola, tá como é feito. É o coração de frango. É o coração de frango. E essa aqui para completar? Bom, essa é exótica. Exótica porque ela leva carne desfiada, leva queijo, leva repolho. Vamos começar esse momento, né, gente? O bom é que eu como mas pelo menos eu conto pra vocês, né? O que eu acho de cada um. A gente vai primeiro nessa entrada que é o tequeninho de queijo. Hum. É muito delícia. Nossa, gente. A massa é muito levinha. Muito mesmo. É muito bom, mas não posso me empolgar muito no primeiro porque tem muita coisa aqui, né? Gente, só pra constar, drink sem álcool. Maravilhoso de abacaxi. Agora vamos para o tostones e eu vou escolher o de carne desfiada. A gente nota um pouquinho do gosto da banana da massa, tipo, leve e adocicado, mas a carne é bem temperadinha, bem temperada mesmo. Nem perguntei se tem pimenta, mas olha, é delicioso. Vocês estão vendo isso aqui? Os dois que eu não conhecia estão mais do que aprovados. Eu vou provar a arepa brasileira, que é com coração de galinha. É muita cebola. Hum, eu adoro cebola, né? Então, gente, eu vou me sujar muito. Eu vou me sujar muito. Eu vou acrescentar, gente, ó, um molhinho feito aqui que é com maionese. Tem tudo pra ser maravilhoso. e tem tudo também pra eu me sujar demais comendo essa arepa, né? Hum, hum, é muito bom. É muito bom e é uma refeição real oficial, né? Pode parar de gravar, ouça? Que aí eu fico mais à vontade pra comer, tá? Hum, ah, mas peraí. Volta, 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 volta. Pode voltar a gravar. Gente, já ia me esquecendo, tava tão bom aqui que eu esqueci de dizer pra vocês que tem pequenos doces. E eu vou usar, é claro, como sobremesa, esse aqui é de chocolate e é óbvio que eu ia comer e contar pra vocês, né? Então, agora sim, banquete completo já aprovadíssimo. Que coisa bem deliciosa. tchau. 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 nossas redes sociais, arroba masbaoficial, vai lá, deixa o teu comentário, curte essa foto aqui, nos segue e aproveite o teu fim de semana, que ele seja lindo, leve e muito feliz. E a gente se encontra no próximo Masba. Beijo, até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri